Dinheiro da família. Eu, por exemplo, o meu pai fez um negócio que, eu não sei se é do teu conhecimento, mas quando eu tinha 16 anos, o meu pai ofereceu o meu contrato para a Arisco. Lembra da Arisco? Arisco, condimento, aquela coisa toda. Ketchup, isso aí. O que que acontece? Ele falou assim, ó, vocês pagam o processo dele até a Fórmula 1, chegando na Fórmula 1, vocês viram 25% sócios. Acionistas do Rubi. Se caso não der certo, jogaram o dinheiro pelo lixo. Era um coisa de risco. Só que o Júnior, no caso, que era o dono da Arisco, ele fez uma bondade, ele fez uma, assim, e depois, todo o dinheiro que ele ganhou, pelo que eu sei, ele doou para caridade. Então, são pessoas do bem que organizaram a situação tão bem feita, mas se não fosse essa jogada do meu pai, que abriu portas para muitos outros atletas, essa coisa toda, eu não teria como chegar lá, né? Porque é um dinheiro que é um investimento pesado. Eu acho, eu sempre, me lembro da época da faculdade, a gente estudava as transmissões esportivas e tudo mais, e eu nunca consegui entender direito, Rubinho, o que que faz o brasileiro ser tão apaixonado pelo automobilismo. Porque é um esporte que você não pode praticar. Não é uma coisa como, futebol, bota ali dois chinelos, tá fazendo, basquete, uma cestinha. Mesmo que não tenha cesta, eu tô batendo a bola. Ninguém, ah, vamos brincar de automobilismo. Tem o kart e tal, mas se você for quantos te dá? Não, mas se você vê, se a gente fosse lá na antiga estrela para perguntar quantos autoramas eles venderam, eles devem ter vendido milhões, porque é uma paixão, né? Então, é que assim, o brasileiro se acha entendido do negócio. Então, até ele testar um kart indoor, por exemplo, e dar uma olhada e falar assim, Meu Deus, meu antebraço travou, ele não dá o valor devido a tudo aquilo. Mas, é verdade, você nasce com isso, né? O italiano nasce já, o menino, a primeira palavra não é mamãe e papai, é Ferrari. Então, o brasileiro, ele nasce apaixonado pela velocidade, sim. E depois você vai encontrando pessoas pelo caminho. Eu tenho meu canal no YouTube, o Acelerados, eu vejo as pessoas me comentando, falando, Rubinho, aquele teste que você faz, então o cara é um apaixonado. Outro dia, eu cheguei num prédio, o zelador falou pra mim, Pô, comprei um Celtinha, que você falou, tal, ele realmente gasta menos. Então, sabe, o meu intuito é isso com o Acelerados, é poder proporcionar uma coisa que estava nas revistas, de 0 a 100, de 100 a 0, mas proporcionar alguma coisa que o cara vai lá... Se identificar. E se identifica com a velocidade, né? Celtinha, dá pra confiar mesmo? Dá, dá mesmo. Meu e 30, será que o Matheus tinha salto no meu e 30, aquela puta bosta, meu carro. Bate assim, bateu já a massa inteira, a massa na metade, de papelão a porra, meu carro. É um negócio impressionante. Cara, e aí você lembra qual é o momento da tua trajetória que você percebeu, puta, eu tenho talento pra esse negócio aqui. Qual foi a virada, um título que você ganhou, alguma prova que você fez, que você falou, pô, eu tô... Eu acho que esse aqui é o meu caminho mesmo, assim. Eu, afim, é uma história muito bonita que um dia eu espero contar num livro. As pessoas pedem isso, mas eu não tenho tido... Na verdade, a gente fala que não tem tempo, mas você tem um tempo hábil pra fazer? Goatwriter é o nome do negócio que você tem que contratar. É um cara que escreve pra você. Você só dá as entrevistas, ele faz o livro pra você. Depois você aprova. Você vai ver, facinho, facinho. Então, eu gostaria muito de contar, porque é assim, na minha segunda corrida, eu fui terceiro na primeira corrida, fui segundo na segunda, e a terceira corrida eu ganhei. Carte. Carte, né, com oito anos. Mas aí, o que que acontece? No dia que eu ganhei a minha primeira bateria nessa terceira prova, o meu pai chegou pra mim e falou assim, Filho, o cara que tem chance de te bater chegou em terceiro. Se ele, por acaso, vier te ultrapassar, você pode deixar passar, porque se você chegar em segundo, você ainda ganha a corrida. Mas aquilo me trouxe... Eu deixei passar. Mas aquilo me deu uma sensação de que eu teria que ser muito mais forte mentalmente pra prosseguir na minha carreira. E eu vou te falar, eu sempre tive um físico ok, eu nunca fui saradão, eu fui gordinho sempre, a vida inteira, mas eu sou muito bom cardiovascular, eu corro pra caramba, então eu aguento bem a parada, o calor, aquela coisa toda. Mas tudo que eu fiz na minha vida foram processos de autoconhecimento pra eu saber por quê de certas coisas, por que que a gente faz isso. E outro dia, meu filho me perguntou, pai, o que que faz um cara bom e um cara muito bom? Em tudo, eu falei pra ele, o bom é muito bom e só não é muito bom no pânico. Na hora do pânico. Agora, começou a pegar fogo onde a gente tá. É nessa hora que a gente vai saber o tipo de calma, o tipo de ação, reação. Então, um engenheiro de pista, a voz dele nunca muda se ele é muito bom. Tem uma série de coisas que faz com que você, na hora do pânico, que a gente sempre tem, dá ali aquele uau, e agora? Então, teve muitas situações que eu, se eu pudesse, pegava a mão no telefone e ligava pro meu pai. Não tinha, então eu tive que resolver. Então, meu autoconhecimento fez com que eu, desde aquela prova lá, pra eu poder melhorar sempre a minha atitude mental.